Música A renda média no município mais pobre do Brasil, que em 2010 era Belágua, no Maranhão, é de R$ 146,70 mensais. O último mapa da pobreza e desigualdade, divulgado pelo IBGE, mostrou que 32,6% dos municípios brasileiros tinham mais da metade de sua população vivendo na pobreza. Isso significa uma arrecadação baixa e cidadãos mais carentes da iniciativa do Estado. Como gerir um município extremamente pobre e ainda aplicar programas voltados para o futuro dessas cidades pensando no investimento na saúde e desenvolvimento das crianças e suas famílias. Esse é o tema do nosso programa de hoje, que conta com a participação de Manuel Santos, consultor técnico do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Manuel, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Estamos sempre à disposição. Nosso tema de hoje é um programa para falar sobre um cobertor curto. Muitos municípios muito pobres no Brasil que trazem essa dificuldade na gestão. Que panorama a gente pode ver hoje no Brasil sobre esses municípios de extrema pobreza? Nós estamos passando por uma fase muito importante da reorganização do SUS. Nós tivemos desde a década de 90 a questão da municipalização, da descentralização, mas sempre em uma abordagem através das normas operacionais de centralizar o recurso, principalmente nos municípios polos. Hoje, com a regionalização que foi implementada pelo Pacto pela Saúde a partir de 2006, 2007, no Estado do Rio de Janeiro, principalmente, nós temos aí uma questão muito importante a ser destacada, que esses recursos passam a ser determinados em função de um planejamento de acordo com as regiões de saúde designadas dentro do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos nove regiões de saúde e agora com o decreto... Desculpa, essas nove regiões são determinadas pela renta? Como é que é essa determinação? Não, elas são determinadas pelos equipamentos de saúde, pelo serviço de saúde que essas regiões oferecem. Não pelos recursos? Não, não pelos recursos. Então, de acordo com a regionalização que foi feita no Estado do Rio de Janeiro, foi feita uma divisão de tal maneira que essas regiões de saúde fossem determinadas em função desse serviço que elas pudessem oferecer para a população. E que esses serviços fossem de uma complementaridade dentro daquela região. Obviamente que nós vamos ter regiões aí, mais afastadas aqui do centro metropolitano, de que às vezes elas não têm condições de oferecer todos os serviços necessários, principalmente em alta complexidade. Então, você vai ter que fazer rearranjos entre regiões para poder oferecer para a população esse serviço de tal maneira que ela não se movimente muito em longas distâncias. A partir do ano passado, com o decreto 7.508, essa questão regional ficou mais ainda especializada no sentido do planejamento regional. E deu um destaque muito importante para que todos os municípios dessas regiões formassem um pacto interfederativo de que esse planejamento fosse destacado justamente para esses municípios que até aquele momento ainda não foram privilegiados com recursos, com bens, com serviços que pudessem atender a população. Agora, Manoel, você já fez um trabalho dentro do Ministério da Saúde que te traz um olhar mais amplo sobre o Brasil e esse panorama brasileiro. Qual é a proporção, não precisa ser exato, mas qual é a proporção de municípios que nós podemos considerar extremamente pobres no Brasil hoje? Nós temos praticamente, aproximadamente, 2.600 municípios que estão dentro dessa faixa. Quer dizer, dos 5.000 e quase 5.200 municípios brasileiros. A maioria deles vão até 100 mil habitantes. Se chega, vamos colocar, até 100 mil habitantes, nós temos 2.600. Desses 2.600, praticamente, 80% são de municípios que vão até 25 mil habitantes. Então, a grande maioria desses municípios no território brasileiro corresponde a pequenos municípios. Logo, eles vão apresentar uma carência muito grande nessa questão da gestão mais ligada à saúde, que é uma gestão que apresenta uma necessidade de um pacto interfederativo. A saúde no Brasil é administrada e gestada em função dos três entes do federal, do estadual e municipal. Então, isso a gente tem uma dificuldade muito grande nessa ampla maioria de municípios com características de pequena população, mas de grande número que se apresentam no quadro de municípios brasileiros. E nós temos aí uma população que o cidadão mora nesse município e, portanto, ele precisa de usar esse serviço. E esse serviço precisa estar se apresentando de uma maneira particularmente satisfatória para o atendimento da saúde desse cidadão. E é um fator histórico que permanece atual o fato de que os municípios mais pobres, a maior parte deles, está concentrado no norte e no nordeste brasileiro? Isso ainda é um dado de realidade? É, a concentração é maior no nordeste, principalmente, né? Como depois vem mais distante um pouco a região norte, né? Mas, historicamente, foi regiões que, de alguma maneira, foram, não foram privilegiadas nessa questão da distribuição federativa de recursos, né? O SUS, aconteceu uma característica muito grande, muito importante, no sentido de que esses recursos, eles passam a ser distribuídos via União para os estados e para os municípios, né? E, a partir do momento que uma concentração populacional se dá mais na região sudeste, na região sul, então, poderia transparecer que seriam regiões que necessitariam de maior número de recursos. Não é a realidade, né? Nós temos hoje aí com a maior concentração de municípios de extrema pobreza situados no nordeste. Então, nós precisamos acertar essa conta da desigualdade, né? Do desequilíbrio regional. Da apoio a esse cidadão que, de fato, vai precisar mais do Estado, né? Justamente. Agora, alguns dados aqui interessantes. Segundo o IBGE, mais de 46% das pessoas na linha da extrema pobreza no Brasil residem na área rural. O restante, na condição de miséria, são 53%, reside nas áreas urbanas, onde reside a maior parte da população, 84%. O que esses dados indicam para o gestor, Manoel? Ou seja, o que olhar... Então, vamos falando aí da questão federativa mesmo, né? Que olhar esses dados trazem para o gestor? O sistema de saúde hoje, ele oferece condições justamente de você tornar possível um olhar para essa situação de tal maneira que você faça uso dos equipamentos oferecidos pelo sistema, no sentido do planejamento da saúde aí, de tal maneira que você não vai ter um sistema que você não sofra dificuldades para estar distribuindo esses serviços. Uma característica para a gente poder entender, por exemplo, a estratégia da saúde da família, né? Que dentro de uma lógica urbana, ela poderia compreender aí um alcance de 3.000 a 3.500 pessoas. Quando você estrutura esse serviço para oferecer para uma população ou mista ou rural, você aumenta esse número de cidadãos. Então, ao invés de ser 3.000 pessoas estarem compreendidas dentro desse alcance da estratégia da saúde da família, naquele núcleo, você pode aumentar para 5.000, 6.000 pessoas, justamente levando em consideração o território. Mas o importante é que essa estratégia tem o alcance necessário em termos de mobilidade, em termos de acesso a essa população mais distante, ou mais distante em termos de quilômetro, ou mais distante em termos até de você conseguir alcançar essa população. No estado do Rio, nós temos uma região muito característica, que é a região serrânea, com uma dificuldade enorme para a gestão municipal chegar a uma população rural que mora na serra. Eu acho que o presidente está tocando num ponto que tem a ver com a minha próxima pergunta, que é onde se aplica a maior, onde é que se instala a maior problemática para o gestor nesses municípios. Ou seja, essa é uma das características, né? Ou seja, a população, a maior parte da população que vive em extrema pobreza está na área rural e esse acesso a essa população já é um fator primordial desse complicante? Sim, já é um fator de dificuldade para alcançar a população. Além de tudo, nós temos hoje, pelo desenvolvimento social brasileiro, o que a gente chama de dupla carga de doença ou até tripla carga de doença. Então, por exemplo, se nós temos uma população da zona rural que pode ter privilegiado alguns índices de doenças contagiosas ou transmissíveis, né? Enquanto na região urbana nós temos aí doenças de caráter mais crônico, como hipertensão, diabetes, né? Na essa transição do desenvolvimento brasileiro, nós vamos encontrar regiões que apresentam os dois tipos de doença, tanto na zona rural como na zona urbana, né? Na zona urbana, às vezes, é até mais grave que nós temos a tripla carga de doença, que é a questão da violência, né? De qualquer tipo. Mas, enfim, né? O gestor hoje municipal, no sentido de interiorizar essas ações de saúde, ele vai ter que estar trabalhando com esses índices epidemiológicos, de tal maneira que você trabalhe com doenças tipo da pobreza, como doenças características do desenvolvimento atual da população brasileira ou mundial, né? Cara, Manoel, dentro desse grupo de municípios que estão na situação de extrema pobreza, a questão da corrupção, ela é mais provável, menos provável? Isso não se correlaciona? Como é que fica esse dado a mais para esses municípios? Assim, eu posso estar até emitindo uma opinião própria, assim, né? Que carece um pouco, assim, de maior aprofundamento de analítico, vamos dizer assim. Mas eu acho que a corrupção é uma situação endêmica, né? Em função até de uma característica histórica do desenvolvimento da humanidade e não é própria da população brasileira ou da gestão brasileira, né? Ela está distribuída aí, acho que em condições até semelhantes pela população mundial, pela gestão mundial aí, né? Enfim, né? Mas eu acredito que essa questão da corrupção, ela passa por situações de avaliação, de acompanhamento, de monitoramento, que são situações que o Pacto pela Saúde vem tentando aprimorar e o próprio decreto 7.508 agora, ele aprofunda essa questão no sentido de determinar que as ações e os recursos voltados para a questão da ação sejam acompanhados por indicadores, através de metas a serem alcançadas, né? Hoje, na área da saúde, especificamente no assunto que nós estamos tratando aqui, dificilmente você consegue fazer uma gestão voltada pelo princípio de tirar proveito em alguma situação, né? Eu queria até me aprofundar nisso, no próximo bloco a gente vai conversar sobre os mecanismos de gestão, inclusive o Pacto da Saúde, que me parece que traz fontes importantes para esses mecanismos de aprimoramento em todos os municípios brasileiros, sobretudo nos de extrema pobreza. A gente faz um rápido intervalo, mas volta já. Não sai daí. Estamos de volta conversando sobre gestão em municípios extremamente pobres. Com a gente no estúdio, Manuel Roberto Santos, consultor técnico do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Manuel, então, má gestão e corrupção, corrupção e má gestão, não necessariamente um município tem um alto índice de corrupção, muitas vezes essa é uma questão de falta de monitoramento e gestão mesmo de quem está à frente desse sistema, né? Que mecanismos a gente tem hoje para condicionar essa gestão? Eu acho que é um ponto fundamental que você abordou aí, né? Eu acho que essa questão da gestão municipal desses bens, né? Para que proporcione um melhor acesso da população a esses bens que a sociedade hoje disponibiliza para ela, é uma questão fundamentalmente de recursos que o município precisa estar incorporando à sua gestão para poder estar alcançando essas metas que hoje estão determinadas principalmente a partir do governo da presidenta Dilma, né? Onde que ela estabeleceu que qualquer recurso que fosse dado para um gestor fosse acompanhado de indicadores e de metas a serem atingidas, né? Então, hoje está muito claro para todos nós como é que deve ser feita uma gestão em função justamente de atingir essas metas. Então, o Ministério... Desculpa te interromper, isso também acompanha a questão da responsabilidade fiscal. Sim, a responsabilidade fiscal hoje é um determinante aí para os gestores municipais de como deve ser gasto esses recursos, né? Principalmente no que diz respeito à contratação de recursos humanos. Então, o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde hoje estão envolvidas em proporcionar para esses municípios a capacitação de seus recursos humanos, né? Eu acho que isso é fundamental hoje, dentro de uma perspectiva de educação permanente, você capacitar esses técnicos hoje da gestão, inclusive os próprios gestores municipais na área de saúde, para que fosse determinada uma estratégia ideal para estar levando a cabo o uso desses recursos dentro da área de saúde. Não só isso, né? Eu acho que a questão da educação permanente é um ponto fundamental aí que a gente tente alcançar aí nos próximos anos aí um ideal para a gestão, mas a disponibilidade de recursos para você estruturar as secretarias de saúde, estruturar as unidades básicas de saúde, tanto no que diz respeito à estrutura física, né, de construção, de tal maneira que essas estruturas ofereçam um mínimo de humanização no acesso aos bens que ela pode proporcionar à população, como também estruturar no que diz respeito a equipamentos, né? Então, o Ministério da Saúde... Sistematização também, né? Sim, e um dos pontos fundamentais é a informatização, né? Então, nós estamos com vários programas pelo Ministério da Saúde aí de disponibilizar recursos para a melhoria da estrutura das unidades básicas de saúde, para a melhoria das estruturas envolvidas aí na estratégia da saúde da família, melhorias no sentido de disponibilizar sistemas informatizados de gestão dos serviços, como o sistema Horus, por exemplo, na área de assistência farmacêutica, que nós temos aí a disponibilidade não só do sistema gratuitamente para os municípios, como também nós vamos ter um recurso a partir de agora, né, desse mês de junho, disponibilizados para os municípios de extrema pobreza, compreendendo aí até 100 mil habitantes, que é a grande maioria dos municípios brasileiros, para não só a disponibilização desse sistema, como também de recurso para comprar computadores, proporcionar conectividade dentro da sua área do município, né, necessário para interligar todas as unidades dentro de uma característica de redes aí, para poder justamente a gente ter uma dinâmica própria e capaz de atender essas metas determinadas pela presidenta Dilma Rousseff aí. Dar instrumentos para que esse mecanismo possa ser eficiente, né? Para diminuir a questão dos municípios e da população em extrema pobreza ainda. Agora, Manuel, qual é o papel dos conselhos de saúde dentro de toda essa conversa que a gente está tendo aqui, na implementação dessa política de apoio, na implementação de uma gestão melhor dentro desses municípios, como é que o conselho atua efetivamente? Quando você abordou a questão da corrupção, acho que tem papéis fundamentais a serem desenvolvidos pelos gestores aí, né, nós temos aqui no Estado do Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas do Estado, nós tivemos uma audiência, inclusive, há poucas semanas atrás, no sentido que aí que eles estavam fazendo uma auditoria em 91 municípios, já que o município do Rio de Janeiro não está dentro da sua jurisdição, né, mas desses 91 municípios eles fizeram uma auditoria, e mais no sentido pedagógico, né, então nós temos resultado que, inclusive, eles vão estar disponibilizando agora publicamente, mas esse é um fator muito importante que a gente conta com mecanismos, né, de estar acompanhando a gestão, não só por esses órgãos externos à administração, mas também próprios da administração, como o próprio Denasus, que é do Ministério da Saúde, a própria auditoria da Secretaria Estadual de Saúde. E nesse conjunto nós temos aí os conselhos de saúde, né, Conselhos, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, e os conselhos municipais de saúde, eles têm uma função hoje primordial diante do que se apresenta aí, né, porque a partir do momento da regionalização, quando nós estamos interiorizando, né, esses recursos, esses bens mais próximos ao cidadão que reside no município, esses conselhos hoje têm que acompanhar como estão sendo feitos os planos municipais de saúde voltados para uma questão regional que é uma situação nova na gestão da saúde, que é um plano regional de saúde que aponte aí para as necessidades desses planos municipais de saúde. Então, o Conselho Municipal de Saúde hoje tem uma importância muito grande, não só do acompanhamento da discussão desses planos, da confecção desses planos municipais de saúde, como também do monitoramento, da realização do que está programado dentro desses planos e dos objetivos a serem alcançados e depois, com certeza, da avaliação disso. Senhor Manuel, programas como o Bolsa Família, antes o Bolsa Escola, enfim, programas de transferência de renda, eles com certeza levam alguma expectativa de melhoria para a vida desses brasileiros que vivem nessa situação de extrema pobreza. Na contrapartida disso, de que forma eles interferem na questão da gestão dos municípios? Eles obrigam esses municípios a se organizarem, essa gestão se aprimorar por conta das exigências e condicionalidades ou isso muitas vezes acaba se perdendo nesses municípios? Não, acho que tem uma ligação muito forte aí na questão do desenvolvimento social e aí o município tem que estar se preparando para isso, porque a partir do momento que essa população está tendo acesso a alguns bens que até aquele momento não tinha acesso, então ela passa a ser uma população mais exigente, mais consciente dos seus direitos. E aí eu acho que a cobrança vem muito mais forte e aí hoje eu acho que o gestor municipal tem que estar preparado para isso. Eu acho que a população brasileira hoje está muito bem informada no sentido dos seus direitos e dos deveres do Estado perante a essa população mais sensível a esse desenvolvimento que o Brasil passa na atualidade. Então eu acho que hoje o gestor municipal tem que prestar muita atenção nessa situação e se capacitar e se adequar a essa nova realidade. Agora ainda falando em programas do governo federal, no caso o Brasil Carinhoso pretende oferecer 1.512 creches por esses municípios em extrema pobreza. É um número suficiente? Qual a importância disso e qual seria a carência desses municípios se a gente puder computar? É, esse plano está voltado ao Ministério da Educação no sentido de disponibilizar essas creches. E obviamente que isso foi um dado construído em função justamente dessas regiões mais carentes no sentido de estar disponibilizando esse serviço para a população de extrema pobreza. Mas quando se envolve creche, se envolve saúde indiretamente, né? Ou até objetivamente, né? Sim, o objetivo é uma ação interministerial que ao mesmo tempo que você proporciona essa creche para poder estar dando guarida a uma população, principalmente aí da primeira infância, né? E de tal maneira que tenha condições de disponibilizar a família dessa criança ao trabalho, né? A melhoria de condições de trazer dinheiro para casa e de tal maneira que saia dessa linha de pobreza, né? Então, eu acho que junto com esse programa de disponibilização de creche tem todo um sistema de apoio do Ministério da Saúde em disponibilizar para a primeira infância especificamente programas já que existem, né? Mas que serão voltados principalmente para essa criança que está na creche. Aí nós temos saúde alimentar, temos o Brasil Sorridente, né? A questão do olhar Brasil, né? Então, que é uma fase do desenvolvimento infantil muito importante que são detectados certas anormalidades ou na visão ou da formação dentária, da cada dentária ou do próprio crescimento intelectual da criança ou então de uma anemia ferropriva que é alguns medicamentos que estão sendo voltados para acompanhar essa disponibilização de creches, né? Ou seja, através de um programa você acaba englobando vários outros, né? Justamente. Então, isso está sendo disponibilizado para essa população da primeira infância. Por exemplo, a disponibilidade de vitamina A aí, que é uma questão de desenvolvimento cognitivo e intelectual dessas crianças, ela vai de seis meses até os cinco anos de idade. E a disponibilização de ferro para essas crianças vai de seis meses até 15 meses de idade, né? Que são vitaminas importantíssimas para o desenvolvimento infantil, né? E, posteriormente, para o cidadão. Manuel, a gente está chegando no final do nosso programa, eu tenho aí menos de dois minutinhos e eu queria te colocar duas questões. A primeira é que quando o Brasil Sem Miséria foi lançado, exigiu uma perspectiva de que em quatro anos a gente poderia erradicar a pobreza no país. Isso é uma questão. Gostaria de saber se você acredita nisso, se isso é viável do seu ponto de vista. E, pensando nos últimos avanços que o Brasil vem verificando na questão desses municípios na extrema pobreza, que avanços a gente teve de mais determinantes nesse setor? É uma dívida histórica, né? Essas diferenças regionais, diferença social, desequilíbrio entre as regiões e entre as classes. Então, de qualquer maneira, isso já vem sendo apontado já há algum tempo, alguns anos, no sentido de você superar essa dificuldade. E acho que o lema do governo hoje é um país rico é um país sem miséria, né? Eu acho que está muito claro para todos nós. Eu acho que dentro de um planejamento eficaz, no sentido de você melhorar a distribuição dessa renda, né, para o Brasil todo. E aí, dentro das suas específicas regiões, nós temos um retrato do que seria o Brasil. Então, no Estado regionais, nós vamos ter essas diferenças regionais, né, e entre a classe. Então, acho que a gente consegue minimizar, com certeza, esse problema que a gente tem na população. Impacto desse problema social, né? Impacto social, com certeza. Manuel, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado. É uma disposição. Obrigada a você que acompanhou o Sala de Convidados Entrevista. Se você quiser rever ou gravar esse programa, entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Para fazer comentários, o nosso e-mail é canal.fiocruz.br. Amanhã a gente conversa sobre o Bolsa Família e Criança. Eu espero você. Até lá. Tchau. 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 Tchau.